Repórter Semead, a notícia daquilo que está acontecendo na conferência. Olá, gente. Estamos aqui com o Repórter Semead para passar o que está acontecendo agora no nosso Semead online. Está acontecendo a finalização da Plenária Conecta Semead 2020, Caminhos para Internacionalização, dos workshops, uso da plataforma economática para pesquisa científica, análise qualitativa utilizando o método da Grounded Theory, meta-análise aplicada à administração, redação de trabalhos acadêmicos com o auxílio do software Mendeley, processo de tutoria em ambientes onlines, análise multigrupo com o uso do Smart PLS. Além disso, a uma hora nós vamos ter o painel do impacto 1, Cooperação Internacional para o Desenvolvimento e Organizações da Sociedade Civil no contexto da Agenda 2030 e Projeto 2654. E os keynote speakers, Sustainable Business Management, Human Factors, Attributes of the Sururgical, N95 Respirator and Face Mask during Pandemics e Social Entrepreneurship.